Recentemente, por causa da pandemia, tem se falado muito do Cabo Daciolo, do ex-candidato à presidência Cabo Daciolo. Muita gente tá dizendo que o Cabo Daciolo deveria ter sido o presidente do Brasil, muita gente tá dizendo que o Cabo Daciolo profetizou o que aconteceria em 2020, e eu fui atrás de alguns vídeos do Cabo Daciolo. Eu já falei pra vocês que eu sou fã do Cabo Daciolo porque eu acho ele autêntico, eu acho ele original, acho ele engraçado, e aí eu tive contato com esse vídeo que é uma pérola, que é o vídeo do Cabo Daciolo debatendo com o Cabo Daciolo. Todo mundo já viu esse vídeo alguma vez na vida, eu já vi esse vídeo há uns dois anos atrás, e agora eu vou ver esse vídeo de novo, eu assompo que eu esqueci, mas eu lembro que quando eu vi a primeira vez esse vídeo eu ri muito. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar o debate do Cabo Daciolo versus o Cabo Daciolo e pensar, será que se o Cabo Daciolo fosse nosso presidente, a gente estaria numa situação melhor? Será que nós vamos analisar hoje? E aperta o like aí e vem se divertir comigo, porque hoje eu a garanto, hoje é diversão garantida. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos. O debate da Record TV privilegia o confronto direto entre os candidatos... Cabo Daciolo... E Rabo Daciolo. Para abrir essa rodada agora é o candidato Cabo Daciolo. Por favor, candidato. Olha, nação brasileira, nós sabemos quem é o presidente Lula para você. Quem é? Quem é ele para você? Nação brasileira, o presidente Lula, ele é um grande líder da nova ordem mundial que está escravizando o nosso povo há anos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Satanás, pega tudo que é céu e saiam da nação brasileira. Te perdoe, eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade, eu já estou chorando. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Vamos, cilheira. Glória. Glória. Adeus. Quero falar algo mais aqui para a nação brasileira. Guardem isso, tenham fé. Eu vou falar em cima da Bíblia, não. Eu vou falar em cima de um cenário que é muito importante para a nação para aumentar a tua fé. Jesus Cristo. Amém. Jogou contra os Estados Unidos. Ei, fala, senhor. Use o Cabo Daciolo debatendo com o Cabo Daciolo. Essa é a verdade das verdades. Ele falou Jesus Cristo, não precisa nem de contexto. Jesus Cristo, Jesus é. Jesus is. Porque eu estou estudando inglês, eu tenho que usar meu inglês. em algum lugar. Satanás contra a nação brasileira. Ninguém acreditava na vitória. Quem ganhou? Quem ganhou? A senhora. Agora, o cenário político do nosso país... E eu vou responder... Seu tempo de réplica, candidato. Falam de saúde, de educação, de segurança, de educação, de transporte, de educação, de economia, de educação... Eu vou responder, tá? Eu vou entrar na pergunta. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, agora tudo fez sentido. Mano, será que é do Cabo Daciolo que eu adquiri o hábito de beber água? Que onde eu estou em apuros? Será que vem daí o meu hábito? Será que... Meu Deus. Cabo Daciolo, a gente precisa fazer uma collab. A gente precisa se encontrar. Cabo Daciolo, eu quero você aqui no TA. A gente precisa fazer uma live junto, Cabo Daciolo. Cabo Daciolo também é adepto da água terapia. Cabo Daciolo, eu sei como é isso. Vou continuar aqui. Um. De educação. Calma aí, eu vou voltar, eu falo. Vamos dar sequência, por favor, plateia, vamos ouvir o candidato. Três anos e meio na política como deputado federal, entrei de forma sobrenatural, Deus me colocou ali dentro. Glória. Nós vamos vencer a eleição, sou o próximo presidente da república com 51% dos votos. Presidente de quê? Qual é a postura que o senhor tem para tomar e assumir a cadeira de presidente da república? Eu estou falando isso com o Cabo Daciolo, 51. Porque o Brasil não tem nem sequer essa tela de comunicação. O senhor tem que aprender muito, o senhor tem que caminhar ainda muito. O Lula é líder. Agora, candidato Cabo Daciolo, a sua pergunta deve ser dirigida ao candidato Cabo Daciolo. Por favor, candidato. Vale para mim, irmão. E quais são os planos que o senhor tem para a nossa nação? Nós vamos direto para o crime para tentar botar o comunismo no Brasil. 14 milhões de desempregados, fome, necessidade, miséria. 13 anos afundando o nosso país. Tudo contra o povo. 414 milhões investidos na Venezuela, na Argentina, no Peru, para a honra e glória do senhor Jesus Cristo. Eu não posso com um negócio desse. Meu Deus, eu vou passar mal aqui. Meu Deus. E ainda tem mais dois minutos disso. Ah, gente, não faz isso comigo, não. Ah, eu uso bombinha para bronquite, não faz isso comigo, não. Glória. E nada de Brasil. Brasil, não. Agora, quanto a infraestrutura, saneamento, que é importantíssimo para oxigenar o nosso país. Não vou permitir isso. E eu sei quais são os nossos adversários. A Rússia com a China, casalzinho. Os dois juntos. Um taca a bola, o outro corta. E o mexicano, querem matar o Cabo Daciolo 51. Obrigado, candidato. Agora é o Cabo Daciolo. Mas quais são os projetos que o senhor tem para as nossas Forças Armadas? As Forças Armadas. Elas estão agora com o telefone na mão. No Twitter, no WhatsApp. Elas estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. É só chegar lá e pegar eles logo. Dica, botar lá o filhinho e também o militar. Para o militar, não. Também o militar. Meu militar. Para o militar, não. Meu militar. Também o militar. Militar também. Olha, esse cabo da senhora daqui está pior que a Dilma nos 30%. Monte cá manda o senhor para dar vitória. E se você tiver Peru, você vai cuidar das nossas fronteiras. Para você vender o mal, você não retribui o mal com o mal. Você retribui com o mal. Vocês pegaram o dinheiro. Mano, se isso não é o discurso dos 30%, eu não sei o que isso é. Você não retribui o mal com o mal. Você retribui com o mal. O dinheiro do BNDES, 400, mais de 400 reais, investiram fora do Brasil. Colocaram na Venezuela, colocaram na Argentina, no Peru, e um mexicano. Obrigado, seu tempo está encerrado. Candidato, obrigada. A tréplica de um minuto, por favor. Deixa eu falar uma coisa. Tem um perigo iminente acontecendo. Tem uma guerra próxima a estourar. Por que, Daciolo? Por que? Estão tentando já tirar o cabo Daciolo da nova ordem mundial que está escravizando o nosso povo há anos. O alvo agora, no momento, está o Bolsonaro. E ninguém vai pro... Com o cabo Daciolo, 51. Chega. 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 Nós vamos deixar de ser colônia e vamos nos transformar numa grande glória. Eu tenho três filhos. Estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou foi o Brasil. O candidato terá agora 30 segundos para falar diretamente com o eleitor. Mas eu tenho algo muito importante para falar para a nação brasileira. O que, Cabo? E aqui, nesse cenário de debate, nós temos um minuto e meio... 30 segundos. Para falar de saúde, de educação, de segurança, de educação, de moradia, de educação... Para! E eu tenho algo aqui para declarar. Primeiro que eu acredito em sinais. Está arrependido em nome do Senhor Jesus. Então eu me sinto, sabe o que eu estou aqui agradecendo a Deus aqui agora? Sabe qual foi a conclusão que eu tirei? Que eu amo todos os senhores. Para a honra e glória do Senhor. E vamos transformar a nossa nação. Glória. Glória. Glória a Deus. Obrigada, candidato. 51. Muito obrigada, candidato. Olha, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar sobre esse debate. Aperta o like, se inscreve nesse canal e amanhã tem mais vídeo, tá bom, gente? Eu fiquei destruído. Eu fiquei destruído depois desse vídeo. Mô, traz mais água em nome de Jesus. Eu tô atrás de outros. Hoje... Imp прям, tô precisando. Eu sei você, eu sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou eu.